O meu voto é não! Estamos aqui na Câmara dos Ladrões e meu nome é Eduardo Cunhão. E vamos fazer aqui o impeachment da Dilma. Foto 3 voto para a Dilma sofrer o impeachment. Vamos lá, o primeiro deputado é o deputado Zé da Jumetinha. Vem aí e dá seu voto. Obrigado, obrigado! Pela minha Jumetinha parida! Pelo milho que eu dou pra ela todo dia! Que a inflação do Brasil não a suba! Meu voto é sim! Continuando nossa votação aqui, falta dois votos para o impeachment da senhora Dilma. Vamos chamar a deputada Serafina. Primeiramente, boa noite! Por mais boates gays no Brasil, por mais prostituição, por mais meninas dando com 10 anos, por mais maconha, perdição no Brasil, meu voto é sim! Vamos lá, só falta um voto para o impeachment da senhora Dilma. Agora o deputado Sandrosa! Pelas vaquejadas do meu Brasil, pelas minhas éguas, eu voto é não! Ei! Passando a trisinha, chega a segurança! Cadê a segurança? Nossa! Cheio da rua! Então, pego nossa programação para uma notícia urgente. O estrupador Rony Vidalouca ataca novamente. Câmeras de uma boate gay filmaram toda a ação do estrupador. Veja as imagens. Câmeras de uma boate gay filmaram toda a ação do estrupador. Câmeras de uma boate gay filmaram toda a ação do estrupador. Vamos lá agora, seu viado arrombado! Bora, raparinho! Não se não vai é! Vai! Para! Foi o quê, velho? Você não pode entrar, não! Qual foi, cara? Você não pode entrar, não! Por que que tu tá nesse que eu te dou um ron aqui, doido? Eu perdi! Sai fora, cara! Bora, raparinho! Vai ser comida! Fala! Não anda, Gastão! Não vai! Bora! Raparinho! Bora, agora você vai ser arigatoca! Você é muito doido, meu irmão! Eu sou bicho solto! Eu sou bicho solto! Eu sou muito doido! Você agora vai ser arigatoca! Vai! Vai, meu irmão! Bora só, viado do secarichê! Você vai te boquetando, bora! Só de gole! Ah! Saca! Deixa eu dar a língua com as penta! Sai daí! Sai, viado! Vai ser comida agora, rapariga! Você agora vai... Vou mostrar pra você agora que a pancada é seca! Ah! Ah! Vai, gostoso! Vai! Ah! Ah! Não é gosto! Ah! Ah! Não é gosto de caralho! Ai! Ai! Ai, gostoso! Ai! Ai, vai, vai! Ai, gostoso! Ai, gostoso! Ai, gostoso! Ai, gostoso, caralho! Ai, vai! Ai, rapariga! Rony Vida Louca é acusado de estrupo triplamente qualificado, ou seja, quando é forçado a estrupar! Sabendo que tá rolando as estrupo aí, boy! Tá ligado? Agora tá lá, hein, bro! Aqui só entra mulher! O que é a polícia, tá ligado? Aqui é a polícia! Tô fazendo essa polícia aí, rapaz! Caralho! 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 Vai, 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 vai! Bora, rapaz! Solta aí! Só rapaz! Vamos trabalhar de novo a morte aqui, rapaz! Se violar isso aí, cara! Se pegar quando eu sair, cara! Só um bolinho dos caralhos! Vocês são as passadas desde a minha prisão, tá ligado? Porra! Vou pegar vocês dois, cara! Valeu essa prisão aqui! Tá ligado! Vou olhar pra cara de vocês! Vai! Entra aí! Entra aí! Essa porra aí! Entra aí! Vai! Já sabe, mano! Tá aí! Tá aí! Qual foi, cara? O que é que tu tá nessa, mano? Solta dessa porra aí, caralho! Estamos aqui a mais um julgamento de Rony Vida Louca! Vamos aqui acompanhar esse... Esse homem maravilhoso! Estrupou... Queria ser estrupado no lugar dessa mulher, né? Ai, meu Deus do céu! Vamos, vamos, vamos! Vamos! Tá ligado! Eu vou pegar você! Vou dar dois tis na sua peça! Você estrupou a novinha, tá ligado? Você vai... Você vai apanhar... Você sai daqui e você vai morrer! Vou dar dez tis na sua terra! Pode ir para! Pode ir para! Pode ir para! Pode ir para, mano! Cala a boca pra você também! Cala a boca pra você também! Cala a boca, tá ligado? Cala a boca! Promotou gostoso! Por que esse bicho maravilhoso sexo tá sendo acusado? Vou olhar aqui nas acutações aqui... Rapaz, você é acusado de estrupar três gays, Avançar no sinal vermelho, Atropelar uma veia, Batendo uma viatura da polícia, E parar na frente do hidrante! E seu juiz? Juiz! Juiz! E o pior de tudo, É que ele fez isso com o meu carro novo! Me diz que essas acusações são graves! Olha, vou dar sua sentença agora! Sentença eu sei! Você vai pegar trinta anos! Eu que sou viado sem vergonha! Mas é lá na minha casa! Ah! Assim sim! Esse maluco é dó! Para de filmar! Câmera, câmera! Pega ele! Pega! Segura! Ei! Ele fugiu! Pronto, galera! Esse aí foi mais um vídeo nosso aí! Espero que vocês tenham gostado! Esse vídeo aí foi o roteiro, Quem criou foi Valdemir aqui! É! É isso aí, galera! Dê um like lá! Na página dos caras do Facebook! Curtam lá nos vídeos no YouTube! Se inscrevam no canal! É isso aí! É isso aí, bó! Só queria falar um bagulho aqui! Pode falar! Meu nome é Rony Vidalouca! E aí! Vou avisar para a galera aí! Terceira parte aí! Pode chegar! Pode chegar aí para nós aí! A treta é forte! Tá ligado, não? É isso aí, meu irmão! É!